Oi, gente. Neste vídeo eu vou fazer uma sugestão e um pedido, que eu entendo perfeitamente se você não tiver estômago para fazer, mas eu peço que considere essa possibilidade. Eu gostaria de pedir às pessoas que não saiam dos grupos de chat, de WhatsApp da família. Não saiam! Não saiam, e eu vou dizer para vocês o porquê. Eu acompanho um perfil no Twitter que publica prints de pessoas infiltradas em grupos de extrema-direita. E uma das pérolas que veio faz algumas horas mesmo, é um dos últimos publicados, foi este aqui. Eu vou tentar apontar. Eu vou deixar tempo suficiente para vocês verem. Olha que coisa de onda. Ok, acho que já deu tempo de vocês lerem. Se não, deem pausa. Pois então, já é ruim o suficiente, né? Pois existem coisas piores. Uma das respostas a esse foi uma moça que narrou esta situação aqui. Pessoal, isto não é um caso isolado, tá? E por que eu sei que isto não é um caso isolado? Porque eu conheço casos onde isso aconteceu e nem foi em grupo de WhatsApp, não. É presencial. Eu conheço uma pessoa, uma amiga minha, uma pessoa maravilhosa. Ela mora em outro estado. Ela tem uma filha e ela mora com a mãe, com o pai, porque o pai da criança fez aquilo que o macho padrão brasileiro faz. Dentro da casa dela, ela e a mãe trabalham e o pai não, né? Vocês já viram para onde isso vai, né? E o bonito já falou dentro de casa, em alto e bom tom, que socialista e comunista tinha que ser morto. Sabendo ele muito bem que a esposa e a filha são de esquerda e são simpatizantes do socialismo. Sim, ele falou isso. O que se faz com uma pessoa dessa? Olha, eu não sei. Mas, eu sei, para a mulher a situação é diferente. Mas eu ouvindo um negócio desses... Gente, eu sentava... Opa, desculpa. Eu sentava na mesa do café da manhã, todo dia, e perguntava com aquele sorrisão do gosto, todo alegre. Bom dia, pai. Você acordou com vontade de me matar hoje ou o negócio é sazonal? Pois bem, eu aplico isso a grupos de WhatsApp também. Olha, se eu estivesse nessa situação que essa moça aí dá resposta ao print. Teve? Olha, e eu devo manifestar aqui minha gratidão que nenhum membro da minha família nunca chegou perto disso e não acredito que vai chegar. Mas, se, por hipótese, chegasse, eu não saía do grupo. Eu entendo a pessoa sair do grupo. É difícil para a pessoa permanecer num lugar onde pessoas estão dizendo que querem te matar e ninguém está se manifestando contra isso. É muito difícil e eu entendo perfeitamente se você não estiver em condições de fazer isso. Mas eu peço que, pelo menos algum de vocês, encontrem a força para continuar no grupo. Olha, desabilita as notificações. Você não precisa ficar ouvindo plim-plim de toda besteira que falam no grupo. E se alguém falar um negócio desses, você faz isso, entra todo dia no grupo, não lê o que postaram, não precisa ler o que postaram. E bota aqueles stickers com frufru e cheio de florzinha animada dizendo bom dia, dizendo bom dia. Alguém, alguém além do Rodney, acordou hoje com vontade de me matar. Porque isso é parte da tática deles. Eles não falam isso, pelo menos 99% disso, não falam isso porque tem um plano de matar um parente. Eles falam isso para você sair do grupo. Para você sair do grupo e para não sobrar alguém que possa postar links de refutação às mentiras de extrema direita que eles botam. Isso é parte da tática. E eu decidi que... Eu me arrependo de ter saído de alguns grupos de WhatsApp no qual eu podia continuar fazendo isso. Mas não tinha me tocado dessa história. Isso é de caso pensado. O objetivo deles é você sair do grupo. Eu tenho certeza que quando essa moça saiu do grupo, os nazis comemoraram. Certeza absoluta. Porque era esse o objetivo. Eles conseguiram o objetivo. Eu decidi que comigo eles não vão conseguir. E quero que consigam com menos pessoas possíveis. Porque tem que continuar havendo em todos os... Presencial, online. A existência de vozes contestadoras é importantíssima. Isso tem que continuar existindo. Tá? E mais uma vez, eu entendo perfeitamente se você não tiver estrutura para aguentar um negócio desses. Mas eu sugiro... Tenta... Escuta a ideia e vê se você consegue colocar isso em prática. De repente, até pede para voltar para o grupo. Só para ser o... A pedra no sapato deles. Considere essa ideia. Você não precisa colocar essa ideia em prática. Mas considera ela. Considera. Tá? Duda. Duda. E aí E aí Fê ver? Obrigado.